Bom gente, nós vamos agora avaliar um par de caixas acústicas de madeira mesmo, isso é madeira que a gente vai ver aqui, não tem nada comparado ao peso aqui, qualidade de madeira, a gente está falando na verdade de um par de caixas mini 10, é um conjunto sonofletor e eu vou falar, tem um monte por aí, aliás nem tem um monte, mas o que a gente encontra por aí você não vai encontrar nesse estado não. Com certeza absoluta, e eu vou mostrar para vocês nos detalhes que esse par aqui é um verdadeiro vintage mesmo, esse aparelho aqui deve ter mais de 40 anos, são um par de caixas mais de 40 anos em excelentes condições. Gente, olha a espessura, olha a espessura em madeira aqui, é muita coisa, então é um conjunto sonofletor, 8 ohms, é o sistema mini 10 da Gradiente, aqui com os reguladores atrás, super sofisticado o aparelho, esse par de caixas aqui, eu vou mostrar na íntegra, lateral, sem esfarelamento, tá, tem nada aqui rachado, trincado, eu vou virar lá para cá para vocês poderem olhar a parte de cima, nós vamos ver toda a estrutura, para que não haja dúvidas do que você pode estar adquirindo aqui, a qualidade deste par de caixas Gradiente, é madeira aqui, A espessura disso aqui é fantástico mesmo, a gente vai dar um distanciamento, vocês verem, agora, com as telas tiradas, né, a gente vai vendo aqui, ó, dois alto-falantes aqui, esse alto-falante deve ter 10 polegadas, eu vou medir para a gente não cometer nenhum tipo de inverdade, né, ó, são 10 polegadas mesmo, né, tem um médio, aqui, ó, e um Twitter, né, é um outro tipo de alto-falante, esse é um sistema chamado sonofletor, que tem uma parte da caixa ativa e uma parte passiva, né, é um sistema muito bacana aí, que dá um resultado excelente no som, principalmente nos graves, né, a gente vê aqui a tela, a tela é um show, né, é um, é uma arte à parte, né, que isso aqui é tudo metal, gente, metal com um tecido excepcionalmente de qualidade, plaqueta da Gradiente, ó, de metal, em excelente, olha a espessura dessa plaqueta aqui, tá, isso aqui é realmente qualidade, a moldura, né, um trabalho, muito, 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 muito fantástico, eu vou virar aqui para vocês verem, a parte interna dessa moldura, para vocês verem, ó, não tem nada danificado, não tem esfarelamento, ó, é muito importante, a caixa é antiga, né, ela foi usada, mas ela está em ótimas condições, o tecido todo inteiro, né, está bem íntegro mesmo, a beleza que é essa tela é uma coisa fantástica, né, eu vou medir para vocês a altura, né, o pessoal costuma perguntar muito, então nós vamos medir juntos aqui, ó, tem 67 centímetros e meio, né, de altura, tá, 67 centímetros e meio, a gente vê que é uma caixa de porte, né, a gente vai medir a largura agora, tem 37 e meio, a profundidade vai para 28 e um pouquinho, quase 28 e meio, tá, então está aí as dimensões, ó, a caixa é bem grande, né, a gente vê do lado de um deck, aí o deck é de presença também, mas o tamanho da caixa é impressionante, a gente vai passar para outra aqui, nós vamos tentar analisar também, minuciosamente, para que não haja nenhuma dúvida, né, se você pretende adquirir um par de caixas de altíssima qualidade, né, material de primeira, ó, todo gradeado, tecido todo, todo, todo intacto mesmo, inteirinho mesmo, a plaqueta da gradiente, super espessa, muito linda, nós vamos virar a parte interna aqui da tela, vamos mostrar tudo como está em excelente estado de conservação, gente, é o que eu falo, difícil achar nessas condições, né, eu já tive outros pares dessa caixa, são caixas que são de muita, muita qualidade, satisfaz muito bem, né, mas, é, encontrar nesse estado, difícil, vamos passar para essa outra caixa aqui, ó, nós vamos avaliar aqui, ó, a parte de trás, né, ver que está inteirinha, não tem nenhum dano, aqui também, da mesma forma, todo o descritivo, serigrafia, tudo em ótimas condições, não tem o que falar, aqui, essa lateral, tá, em ótimo estado, ver que são caixas antigas, tem algumas marcas, sim, tá, mas não são, é, danos daqueles irreversíveis, né, que a gente sabe que vai desmanchar mesmo, né, é algum lascadinho, poderia até passar um tingimento, não vou fazer, porque a pessoa que comprar, vai comprar no estado em que ela se encontra o mesmo, tá, e é um ótimo estado, tá, eu estou mostrando todos os detalhes da outra lateral, a gente vai passar aqui para a parte frontal, ó, em cima, tá muito bonita as quinas dela, eu vou falar, gente, ó, não tem muita oportunidade de encontrar nesse estado, não, viu, quem quer, quem quer colecionar um aparelho desse porte aqui, ó, tá, ó, mesmo estado aqui dos alto-falantes, tá, são alto-falantes, é, muito antigos, mas que estão muito conservados, tá, então tá aqui, a demonstração, então a gente vai fazer o quê? Vamos pôr para tocar um pouquinho, ó, eu vou pôr uma cassete aqui, e a gente vai ouvir um pouquinho do som dessas caixas, dessa qualidade aqui, eu liguei numa potência muito joia, e a gente vai poder avaliar agora, eu não vou falar porque não vai dar para ouvir, tá? Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Olha, vocês viram a pancada, a qualidade, ela não distorce, a caixa aguenta a porrada mesmo. Então eu vou colocar aqui a frente, vocês veem, encaixa perfeitamente. Fica super bonita, a caixa é muito bem feita, o acabamento dela, a moldura. Eu vou colocar outra aqui também, vocês verem que realmente é tranquilo, é a tela da caixa, não tem nenhum tipo de malandragem aí na instalação. A gente vê que elas ficam intactas, perfeitas. A gente vai ouvir o som com elas agora. Então gente, até você que tem criança aí, não quer que o pessoal danifique os seus alto-falantes, uma bela proteção gradeada aqui de metal, né? Então tá aí, tá apresentado, um par de caixas super bonito, caixas de peso, caixas grandes, né? E de muita potência. Tá aqui, são caixas Mini 10 da Gradiente, que estão à sua disposição. Até mais, um grande abraço pra todos vocês aí.